E hoje vamos contar um testemunho do Tom Na verdade depois de 5 meses de muita luta, muito choro né Tom A gente descobriu realmente o que o Tom tem Depois de 6 pediatras, osteopata, gastropediatra Nós fomos atrás de muitas coisas pra poder ter um diagnóstico E melhorar né, porque foi bem difícil Vamos brincar um pouquinho lá embaixo enquanto a mamãe conta pra chitia Deixe seu like aí no vídeo, se inscreve no canal E bora lá né filho, contar o seu testemunho Vamos lá então O Tom nasceu, no dia seguinte ele teve uma crise de choro muito forte no hospital Ele não parava de chorar na madrugada E eu não entendi o porquê, mas aí tudo certo né Chegamos em casa e ele era um recém-nascido que chorava muito, muito E tinha muita dificuldade pra dormir assim, sabe Eu lembro de uma vez que ele tinha, tava em casa assim a gente E 5 horas direto ele acordado, porque ele não dormia, sabe E as minhas amigas falaram, não esse nascido só dorme Eu falei, meu Deus, mas meu filho não gosta de dormir E eu começava a ficar, meu Deus, será que ele não gosta mesmo de dormir? Eu começava a ficar preocupada, enfim Quando a gente voltou pro Brasil, porque ele nasceu nos Estados Unidos A gente foi pra lá pra ter ele, enfim, tem toda a história aí no canal Quando ele tinha 30 dias de vida, a gente voltou para o Brasil Depois de uma semana, do nada assim, do dia pra noite Ele parou de fazer cocô Ele ficou sem fazer cocô até 4 meses e meio Entendeu? Ele ficou, olha só, 3 meses e meio sem fazer cocô E era sempre muita dor, ele chorava muito Ele tinha muita cólica, ele tinha muitos gases Ele não tava dormindo mais direito Quando eu tinha ali 2 meses, eu pensei em buscar ajuda Então eu fui no osteopata pra ver se podia ser alguma coisa relacionada à gravidez Então a gente foi no osteopata, fizemos algumas sessões, mas nada melhorou Fizemos exames de sangue nele, fizemos vários exames Fui numa gastropediata, a gastropediata pediu pra eu cortar vários alimentos Como carne vermelha, soja, leite, derivados, castanha, amendoim, enfim Eu fiz uma dieta bem restrita por muito tempo, por 2 meses foram nessa dieta E depois da dieta, o tom melhorou Só que das cólicas, dos gases, ele parou de sentir tanta dor e tal Até ali os 3 meses Porém, o cocô ele ainda não fazia Ele ficou muito tempo sem fazer cocô, entendeu? Ele só fazia cocô se a gente colocava supositório nele Supositório é tipo um óleo que a gente coloca ali na região, né? Ele é tipo um... Cara, não sei, um objeto em forma de óleo que a gente coloca ali atrás, sabe? Ajuda o bebê a fazer cocô Só que assim, ó, a gente esperava 4 dias, 5 dias, colocar o supositório Ele fazia cocô Só que eu não queria mais usar o supositório Não acho isso legal, né? E daí eu fui em vários pediatras Todos os pediatras falavam que era normal Ah, até os 3 meses vai passar as cólicas Ah, até os 3 meses, sei o que Passou os 3 meses, gente, e nada mudou Só piorou Deu os 3 meses de vida dele, gente, real Só piorou a situação Ele parou de fazer cocô A gente colocava o supositório Nem que o supositório ele tava fazendo cocô É, a gente fazia massagem A gente fazia de tudo E nada, nada E era só dor, assim, sabe? Ele tinha muita dor Quando eu tava com 3 meses e 1 semana por ali 3 meses Ele começou a chorar no meu peito Pra mamar Ele não mamava mais direito Eu sempre amamentei com leite materno E ele começava a chorar, chorar Era muito difícil de mamar pra ele Até no início foi tranquilo Mas daí, semana passada, por exemplo Que ele já tava com quase 5 meses Foi horrível Ele ficou quase um dia inteiro sem comer Porque ele chorava muito no meu peito E eu apertava E saía leite, sabe? Não era falta de leite E muitas pessoas falavam Ah, é porque o leite tá fraco Ah, é porque pode ser que seja confusão de bicos, né? Porque ele usa chupeta E eu, como mãe Eu sabia que não era nenhum dos dois Porque eu acho que a mãe sente E eu sabia que tinha algum problema Que não era normal isso Porque quando ele mamava Ele queria mamar Só que ao mesmo tempo que ele mamava Ele se contraía de dor Ele sentia uma dor no estômago No intestino, não sei Ele se contraía Ele peidava Ele fazia tanta força pra mamar Que ele soltava gases E daí eu não sabia o que fazer Porque todos os médicos falavam Que era normal Que ia melhorar na introdução alimentar Quando ele começasse a comer Ia melhorar Só que, cara Ele não tava mais mamando legal Ele não tava mamando nada Pra ser bem sincera com vocês, sabe? Ele mamava, tipo assim Em 10 minutos No meu peito Sofridos Tipo, sofridos Até que foi terça-feira Se não me engano Eu fiquei uma hora e meia Pra dar mamar pra ele Porque eu tirava do peito Eu dançava musiquinha Eu colocava dele lado Eu colocava do outro lado Eu colocava em várias posições Eu colocava ele no espelho Foi uma hora e meia Só pra dar mamar pra ele, sabe? Até que eu peguei Na quarta-feira de manhã cedo E eu fiz um jejum Pra Deus Eu falei Deus, por favor Me ajuda a resolver essa situação Eu sei que tu tem um propósito nisso Eu sei que o meu filho é um testemunha Então me ajuda a resolver essa situação Porque eu não quero dar uma fórmula pra ele Simplesmente por dar uma fórmula Entende? Porque eu sabia que tinha alguma coisa Eu tinha medo de dar fórmula E piorar a situação Entende? Porque muitas vezes pode piorar a situação Então eu não sabia o que fazer E eu pedi a ajuda de Deus Eu falei Deus, me dá uma solução E daí foi quando eu tava orando assim Eu entreguei pra Deus Eu peguei e fiz o jejum lá, né? E Deus, ele fala muito comigo Através da Bíblia, né? Deus fala com as pessoas de várias formas Mas comigo é muito através da Bíblia Vi a Bíblia assim, aleatoriamente E a Bíblia fechada é um livro comum A Bíblia aberta é a boca de Deus literalmente Eu abri assim, ó Em 1 Coríntios 3 Que diz Mas como se pertenceste a este mundo Ou fossem criancinhas em Cristo Tive de alimentá-los com leite E não com alimento sólido Pois não estavam aptos para recebê-lo E ainda não estão Daí lá embaixo Não importa quem planta ou quem rega Mas sim Deus que faz crescer Na minha explicação da Bíblia Diz o seguinte Nessa palavra, né? Uma das etapas do amadurecimento É perceber que seguir os próprios desejos Leva apenas a um beco sem saída Permanecemos criancinhas Enquanto exigimos que as coisas Sempre sejam do nosso jeito Devemos examinar nossa vida Para ver se isso caracteriza Nossos relacionamentos Se for assim Precisamos confessar nossos pecados a Deus E pedir ajuda para crescer Eu percebi que muitas vezes Eu fui teimosa, né? Comigo mesma, assim Falando, não, eu vou amamentar ele Vai ter que ser, sabe? Eu acho que era Deus preparando eu Para o que ia vir Vocês entendem? Que não pode ser do meu jeito Mas sim do jeito Que Deus quer que seja Eu sei que Pode ser que daqui a um ano Eu olhe para trás E eu pense Meu, aconteceu isso? Porque tinha que ter acontecido Vocês entendem? Então eu estou super amadurecendo Em relação a isso Espiritualmente E eu sei que foi Deus permitiu Porque não caiu um fio No nosso cabelo Se Deus não permite, né? A história de Jó, né? Deus permitiu Que o diabo tirasse os filhos de Jó Deus permitiu Que ele ficasse muito pobre Deus permitiu Que ele ficasse doente Mas ele estava ali na fé Então eu sei Que é tudo permissão dele Deus me deu essa palavra Na quarta-feira de manhã Quando eu estava fazendo o jejum E aí na quinta-feira Uma gastropediátrica me liga Falando que tinha vago um horário Para sexta-feira Oito horas da manhã Em outra cidade E essa gastropediátrica Eu tinha marcado Uma consulta já para o Tom Só que ela só tinha horário Para final de outubro Tipo, daqui mês meio, sabe? Não pensei duas vezes Eu falei Eu vou Fomos nessa gastropediátrica Ela é uma querida, gente Assim, eu vou super indicar ela De coração A Daniela De Balneário Camboriú Ela realmente resolveu O problema do Tom, sabe? Todos os médicos falavam Que não tinha solução Que não tinha jeito Até fui em outra gastropediátrica Também antes Isso também não resolveu nada Daí a doutora Daniela Ela chegou primeiramente Na consulta Eu contei toda a história E ela pediu Posso ver o cocô do Tom? Eu mostrei a foto Para ela do cocô do Tom Ela olhou para ele Para o cocô E falou assim Ele tem a PLV Ela falou Tipo assim Não bastou mais nada Eu não precisei falar mais nada Ela falou Ele tem a PLV Porque ele tinha uns mucos Nas fezes Nas fezes Assim, umas coisinhas E daí ela disse Que é um dos sintomas Da PLV Porque tem vários sintomas Tem fezes com sangue Refluxo oculto Refluxo Mas o PLV dele Um dos sintomas maiores dele Foi ali o sangue nas fezes Não, o sangue nas fezes não O muco nas fezes Ele não tinha sangue O Tom não tinha refluxo O Tom não tinha nada disso Só não fazia cocô E ali o muco, né? Ela olhou para mim E falou que ele tinha a PLV A PLV é o quê? Alergia à proteína do leite de vaca Não é sem lactose Porque a lactose está ali A alergia à proteína É muito mais do que uma lactose Vocês entendem? Como ele estava chorando no peito Ela explicou Olha, ele chora no peito Porque toda vez que ele vai chorar É que ele vai mamar Ele sente dor Então para ele O peito não é algo legal O peito é algo que causa dor nele Então por isso que ele não mama muito Que ele se satisfaz com pouco Então o Tom é uma criança Que ele estava mamando um pouquinho E se satisfazendo com aquele pouquinho Com o primeiro leite, né? Que é o leite que é uma água, né? O leite que mata a sede Porque para o bebê chegar no leite gorduroso Que é o que está mais aqui atrás Ele precisa mamar, tipo assim Mais de 5 minutos num peito só Entende? Para ele chegar no peito gorduroso Que é o leite que ele ganha peso Então ele não chegava nesse leite gorduroso Para ganhar peso Ele só mamava ali o leite fraquinho Sabe? O leite que é água O leite que mata a sede Não o leite que mata a fome Então esse é o gráfico Da Organização Mundial de Saúde Ele é as bolinhas pretas E aí a média da população geral É o verde do meio Então ele caiu, né? Ele já nasceu um pouquinho Na primeira média E ele caiu Para baixo da média Então aqui realmente Ele não ganhou peso A altura também caiu E na verdade Quando cai peso e cai altura É que a criança desnutriu Então ele deu uma desnutriinha mesmo Então ele caiu aqui também Está vendo? De altura Por isso que aqui Precisamos renutrir ele Daí ela foi lá e foi pesar o tom E dito e feito Ele estava na linha da desnutrição Tem a linha do peso normal Tem a linha do baixo peso E tem a linha da desnutrição Ele estava saindo do baixo peso E indo para a desnutrição Só que ele ainda não estava Tipo desnutrido Mas ele estava Indo na linha da desnutrição Justamente porque Ele não mamava O leite que tinha calorias Vocês entendem? Ele mamava o leite Que matava a sede, né? Porque a gente tem Dois tipos de leite No nosso peito E ele como chorava Tinha dor para mamar Ele se sustentava Por pouco, entendeu? Ele ficava feliz com pouco Assim E daí ela falou bem assim Olha, Morgana A gente vai precisar Da fórmula para ele Porque Não é que o seu leite é fraco Não é que você tem pouco leite É porque eu preciso Que ele ganhe peso rápido E como o teu peito Ele acha que Por exemplo É algo ruim Então a gente vai dar Uma fórmula Que é uma fórmula Específica Para quem é alérgico A APLV Não é uma fórmula Que tem nada É uma fórmula Que não tem nada De leite de vaca Entendeu? E no dia mesmo Do consultório Eu já falei Com a Kel Para mim assim Vai lá na farmácia Urgente Já compra uma mamadeira Já vamos pegar E já vamos dar Essa fórmula Aqui no consultório Porque ele não tinha Mamado nada Ele estava com fome E daí ela foi lá E foi comprar E essa foi a primeira vez Que a gente deu A mamadeira para ele Ah eu já fervi a água Já peguei do filtro Já fiz Vamos tirar fome Desse menino E agora a gente Vai mamar Vamos ver Qual é a observação dele Ao provar isso E o gosto né Que é diferente Do do peito Vamos lá Que isso Tom Não gostou Não gostou Não gostou Vamos mais Vamos mamar Amor Você precisa ficar grande Confesso que nesse dia Ele não mamou Nada Nada mamadeira Ele não pegava Ele pegava a mamadeira Porque ele já mamou Mamadeira um tempo antes Ele não tem problema Com a mamadeira Só que o problema É o gosto do leite Essa fórmula Ela não tem um gosto bom Entendeu As crianças não gostam Dessa fórmula A gente vomitava Jogava fora Cuspia Chorava Foi bem difícil De dar a fórmula Até que foi a noite A gente deixou ele Bem sonolente Começamos a dar a fórmula Junto com uma seringa Ele mamando no peito E ele mamou Toda a fórmula E o meu peito Ele mamou o peito E a fórmula né Daí na madrugada Eu dei também E no outro dia Ele pegou a chorar Do meu peito Foi tipo assim Uma cura Ele não sentiu mais dor No meu peito Eu não sei porque Eu até vou perguntar Pra Dani Mas Eu preciso amamentar Ele com o peito E preciso amamentar Ele com a fórmula Também Então por isso Eu vou ter que fazer Uma dieta bem restrita Pra poder continuar Com a amamentação Então eu vou ter que Parar de comer Muitas coisas Pra não dar alergia nele E assim Ela falou Que essa coisa de alergia Proteína e do leite de vaca A pele V né Por exemplo né Lá na fábrica Eles vão lá E vão fazer uma bolacha Eles fazem a bolacha Com leite e tal Com coisa de vaca Enfim Fazem a bolacha Eles vão lá na fábrica Limpam a máquina E depois produzem Uma bolacha sem leite Só que essa bolacha sem leite Ela tá contaminada com leite Porque antes foi produzida Uma outra com leite Então eu não posso Comer nada que tenha leite E nem traços de leite Tipo Que possa ter leite na fórmula Que possa estar contaminado Com leite Alguma coisa assim Sabe É muito mais Do que só o leite em si Mais importante É que agora O Tom tá um gordinho Tá mamando super bem Tá tomando a fórmula também A gente ainda tá em processo Da mamadeira Porque ele ainda não tá Mamando a fórmula 100% Ele não gosta Do gosto da fórmula Mas ele precisa ganhar peso Então a gente tá fazendo de tudo Pra ele mamar bastante Essa fórmula, né Aí eu fiquei bem feliz Porque ela falou Que se eu cuidar bastante Na minha dieta E se o Tom Mamar bem ali A fórmula Mais ou menos Com 7 meses Ele se cura Não sabe exatamente Se pode ser com 7 Com 8 Mas em breve Não é uma coisa Que é pra sempre, sabe É só porque o sistema O intestino dele Ainda tá muito imaturo O intestino dele É meio que Quando caía o meu leite No intestino dele Ele rejeitava o meu leite Entendeu? Algo assim Daí causava dor Porque irritava o intestino dele Como se fossem vários buraquinhos No intestino dele Causava então Ele não conseguia fazer com cor, né Enfim, gente É algo bem complexo assim Pra entender Mas são vários níveis De a pele V Tem a pele V Que a criança é realmente Muito, muito alérgica Que a mãe não pode usar perfume Que a mãe não pode usar creme Com nada, nada Tipo, porque a criança Tudo tem traços de leite Gente, na vida Assim, em real Assim, tudo tem traços de leite É isso A gente tá dando fórmula Pra ele E o aleitamento materno Ele tá melhorando Ele fez cocô Ontem Pela primeira vez Assim, sem supositórios Sem nada Totalmente feliz E tranquila A gente ficou muito feliz Vibramos bastante Então é isso, gente E assim, ó Se você tem um filho Que tem muita cólica Ou que não faz cocô Se você desconfia de qualquer coisa Procure um gastropediata Porque qualquer pediatra A maioria fala que é normal E não é normal Procure um gastro Não fica sofrendo, tá? Não fica sofrendo Tá bom? Então é isso, gente Um super beijo Amo muito vocês E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau